OAB para médicos O INEP, órgão do Ministério da Educação responsável por avaliar a qualidade do ensino instituiu uma espécie de exame da ordem dos advogados para os estudantes de medicina Eles serão submetidos a provas no segundo e no sexto semestres Se não obtiverem a nota mínima necessária, não poderão exercer a profissão Não sou contra nem a favor desses exames, muito pelo contrário Mas se for para diminuir o número de erros médicos causados por desconhecimento da profissão Não há a menor dúvida